Comando Polícia e Município dele, diálogo com a comunidade, suco mascarinhas no Caicoli, onde soluciona o conflito que acontece entre Sucrua. Comandante Esquadra Veracruz, Inspetor Polícia, Daniel da Costa Freitas, problema, durante, acontece a suco mascarinhas, o suco Caicoli, envolve direita o grupo Arte Marcia Esbalon. Mas que a autoridade local se resforça, onde resolve o problema, mas ela é a solução. Também, Comando Polícia e Município dele, decidem, realizem o diálogo, onde solucionam o problema que acontece entre Sucrua. O problema acontece com as carinhas no suco Caicoli, continuam o almoço e ela é a solução. Então, a estratégia com a comunidade, o ensama que também soluciona o problema. Então, o Comandante Município Fom, Comandante Esquadra Fom, onde tem que realizar o diálogo da lei da TAM, para solucionar o problema das carinhas no Caicoli. A solução é que a comunidade põe o suco mascarinhas no suco Caicoli, em mim, se está pronto, a coopera com o Comandante Municipio dele, para solucionar o problema que acontece. e o Comandante Esquadra, mas que se siga, ela coopera, a polícia continua, e o problema, mas que o Comandante Esquadra, se coordena o Comandante Municipio, se rala a capturação masal, o problema, quando acontece, que o suco Caicoli, não é mais carinhas. E não é que há um diálogo, não é, informa o malo, para que ele entende sobre o seu problema. Se o suco Caicoli e Polito Marques compromete, se na fato, coopera com a Autoridade de Segurança, com o de combate ao crime, e se suco laran. Se o suco, não é o garante, mas não é o caro bem. Não é o garante. Quando o problema, hoje em que o dia, a boa noite, se o suco dorme. Se o suco pronto, qualquer tempo, qualquer dia. Se o serviço, se o suco, se o suco 24 horas. Se o telefone, se o suco 24 horas. A 전ahora, eu garante provar que o suco. Não é o problema. O problema de o seu caicoli. Ou o suco, assim, com o nosso colega, se o suco, se o suco, se o suco, se o suco, se o meu diálogo. Então, nós diferentes j MeteorW eller 체 currency, são eles. se o suco, e o Lu Milliarden, todas os ambas caras. Talvez tudo agora continuem a fazer. Hoje, nós falamos o dialogo. Nós temos o suco junto mais, mas antes de entrar no suco Mascarinas Caicoli, como o comandante Municipal de Esquadra Veracruz. Nós falamos o dialogo dele para isso. Se continuar, isso é o que acontece. Diálogo nele, participa os autoridades locais. Inam amam, inclui jovens siro, os suco Mascarinas no suco Caicoli. Juvinal da Silva, RTTL.